Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações pra gente sobre o tempo, porque a semana passada fez bastante friozinho aqui em Três Lagoas. Hoje a temperatura amanheceu também agradável, um pouquinho de frio na madrugada, mas ao longo do dia, no decorrer da semana, a temperatura volta a subir aqui em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia pra você! Bom dia a você, Ana! Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana! Essa semana começa diferente da semana passada. A semana passada, quando nós entramos pra fazer o link, tava um friozinho, mínima de 12, 13 aqui em Três Lagoas. Agora a sensação aqui na sombra é de 17 graus, né? Hoje nós não temos previsão de chuva. Sol com algumas nuvens, né? Sem previsão de chuva, porém amanhã a chuva volta a cair, porém bem básica, né? Uma chuvinha básica que deve seguir até sexta-feira, né? As temperaturas se elevam nesta semana, como eu disse, e hoje a mínima de 17, como eu disse, máxima de 30. Durante o dia, as temperaturas vão se elevando, então, gradativamente. Vou pedir pra que o Edis filme pra gente o tempo e a temperatura. Edis, pode filmar pra gente lá, pra que nós temos uma noção. Essas imagens, imagens ao vivo agora. Olha que sol maravilhoso! Tempo bonito aqui em Três Lagoas, né? Diferente da semana passada, onde o tempo tava bem carrancudo, né? Como eu disse, depois da queda na temperatura na semana passada, começamos, então, com o tempo firme, temperaturas mínimas mais amenas, e elas vão sofrer gradativamente elevação aí ao longo do dia, né? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta variação ocorre junto com uma massa de ar frio e seca, mais presença de sol. Aqui pra Três Lagoas, na região leste, segue, então, com mínima de 17 e máxima de 30 graus. Tempinho gostoso, não tão frio, também não tão calor pela manhã, mas as temperaturas devem se elevar durante a parte da tarde e também parte da noite. Ana, volto com você no estúdio.